Fala, torcida Alvinegra! Hoje temos notícias diretamente do Porangabuçu. Fiquem ligados até o final deste vídeo porque trazemos informações importantes sobre o zagueiro Sidney, que está encaminhando sua rescisão contratual com o Ceará. O Ceará tomou a decisão de encaminhar a rescisão contratual do zagueiro Sidney. Sidney foi contratado em julho deste ano, mas teve poucas oportunidades de mostrar seu futebol em campo. Ele atuou em apenas duas partidas, contra o Guarani e o ABC, e perdeu espaço na equipe após a chegada do técnico Wagner Mancini. Além de perder espaço nas partidas, Sidney também não está mais treinando com o elenco. Isso é um claro indicativo de que sua saída do clube está próxima. Não é só Sidney que está deixando o Ceará. O goleiro Christian também já deixou o clube, o que mostra que o vovô está passando por algumas mudanças em seu elenco. O volante William Aranhão, que estava emprestado pelo Santos, também está com seu futuro indefinido. O Ceará não pagou a multa necessária para ficar com o atleta, e o Santos recusou a devolução dele. Isso significa que Maranhão não tem uma situação clara no momento. Com a rescisão de Sidney e as outras movimentações no elenco, é evidente que o Ceará está fazendo ajustes em seu time. Fica a expectativa de como essas mudanças podem afetar o desempenho do vovô nas próximas partidas. E vocês, torcedores? O que acham dessas movimentações no elenco do Ceará? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Até a próxima!